Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, gente. O meu canal não, o canal da Tieta, tá? Mas eu tô aqui pra poder passar um vídeo bem legal pra vocês, tá bom, gente? Estamos iniciando, gente, um devocional para as crianças, tá bom? E hoje, antes de tudo, eu queria me apresentar, gente, o meu nome é Sal. Eu vou estar aqui todas as semanas ensinando pra vocês um negócio bem legal, a palavra de Deus, tá bom, crianças? Então, pessoal, antes de tudo, eu queria que vocês estivessem se inscrevendo aqui no canal, gente, convidando os amiguinhos, tá bom? Não se esqueçam de ativar o sininho. Pra que ativar o sininho, pra que o YouTube, gente, fale pra vocês quando eu postar mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então, hoje nós estaremos fazendo um devocional bem legal. Eu espero que vocês estejam aí curtindo, tá bom? Então, vamos lá, gente. segunda semana, gente, vamos estar ensinando vocês o Pai Nosso, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, porque toda semana hoje nós estaremos aqui, gente, falando um pouquinho, né, da palavra do Senhor. É Ele que nos ensina. Então, hoje, gente, vamos começar uma série falando sobre o Pai Nosso. Quem de vocês aí conhece o Pai Nosso, gente? Eu quero que vocês me digam quem é que conhece? Tem alguém aí que arrisca? Sabe o Pai Nosso de cor? Nossa! Se você sabe o Pai Nosso de cor, isso é muito legal, gente. Então, nós vamos começar pelo primeiro versículo, porque Jesus, Ele quis nos ensinar o Pai Nosso, gente. Quem sabe porquê? O Pai Nosso é muito completo. É uma oração que Jesus nos ensina, porque é muito completo. Ele fala da gente perdoar, Ele fala da gente não se preocupar com amanhã, Ele fala tudo, honrar nosso papai e nossa mamãe. Então, hoje nós vamos começar, gente, pelo primeiro versículo, que está em Mateus 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim, Pai Nosso que estás no céu. Vamos ler só esse. É muito interessante, gente, que aqui está dizendo que o Pai Nosso de todos nós. Isso não é legal? Quer dizer que não significa que o seu amiguinho não é filho do nosso Deus lá em cima, né? Nosso Pai. Então, temos que saber que todos nós somos filhos de Deus, tá bom? Então, aqui diz assim, que Deus está lá em cima, nos olhando, nos ouvindo, nos respondendo. Então, é muito bom nós sabermos que o nosso Pai está lá em cima nos olhando, entendeu? Então, se Deus está lá em cima nos olhando, Ele fez o quê? Ele colocou o nosso Papai aqui na terra para nos olhar também. Então, o nosso Pai aqui, Ele nos ensina que temos que saber que temos um Deus lá em cima, que criou todas as coisas, gente. Ele criou essas nuvens que estão lá aqui em cima, Ele criou essa árvore linda aqui do lado, Ele criou essa graminha bem bacana aqui, gente. Então, é isso que a palavra dEle nos ensina. Jesus quis nos ensinar isso, que o Pai é de todos nós. Então, nós temos que estar andando com o nosso amiguinho aqui do lado, que é nosso quase-irmão, porque ele também é filho do nosso Deus. Temos que tratá-lo bem, né, gente? Não podemos ficar com raiva dEle. Então, o Papai lá do céu, ele não gosta disso. Então, ele é o nosso Pai, tá bom? Então, eu queria estar fazendo uma oração com vocês, tá bom? Para você que está aí, que nós já estamos aqui toda semana, trazendo uma palavra, um devocional mesmo aqui, tá bom? Para vocês estarem aprendendo mais um pouquinho do nosso Pai Nosso, tá bom? Então, vamos lá. Fechemos os olhos e vamos orar todos juntos. Papai amado, muito obrigada por ser o nosso Deus, por ser o nosso Pai. Continua cuidando da gente, onde estivermos, na rua, nos guarda, nos protege. Em nome de Jesus, amém. Uhul! Ô, pessoal, eu espero vocês na próxima, no próximo devocional, tá bom? Não se esquece, gente, se inscreve aqui nesse canal, convida mais amiguinhos, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz de ver vocês aí do outro lado, um montão de menino, tá bom? Para a gente estar aprendendo, para a gente estar aprendendo um monte de coisa, tá bom? Então, continue aí, seguindo a gente, tá bom? Nas redes sociais, no Instagram. Então, eu espero vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!